Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Em um balanço das ações do governo, a busca por equilíbrio financeiro foi novamente destaque. O secretário da Fazenda, Giovanni Feultes, falou sobre a formação de um grupo de trabalho para buscar ressarcimento junto à União de recursos investidos pelo Estado na década de 80 em estradas federais. Os cerca de 2 bilhões de reais estimados possibilitariam a quitação de débitos, como o 13º salário dos servidores. Se não ver esse dinheiro, as nossas dificuldades evoluam, não tenho a menor dúvida. E aí não se trata de uma questão de ter vontade ou deixar de ter vontade. É uma questão de falta de materialidade, faltar verdadeiramente dinheiro. Sobre a área da segurança, Sartori admitiu que há muito o que ser feito, mas destacou a convocação de policiais militares e civis, além da liberação de horas extras e diárias, medidas da segunda fase do plano estadual de segurança. Todo o esforço dos policiais e do governo ainda não é suficiente para melhorar as condições de segurança da nossa população. Todo mundo tem essa preocupação, nós todos a temos, e nós vamos continuar fazendo tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para combater justamente a criminalidade sem descansar. Temos já 220 brigadianos e bombeiros que estão já com quase três meses de curso e que em breve começarão a fazer estágio inicial. E já hoje iniciaram-se os cursos de formação da Polícia Civil, são dos anos 24. Com relação aos concursos da SUSEP e do IGP, eles estão em andamento e os concursos são mais demorados. Também foi anunciado o início, nesta quarta-feira, da vigência do plano de previdência complementar. Os novos servidores públicos que quiserem se aposentar com valores acima do teto do INSS precisarão aderir a um fundo autônomo. Outro assunto abordado foi a viagem de comitiva do governo à Argentina, que resultou no acordo de realização de um seminário para alinhar interesses nas áreas de ciência e tecnologia. O que é a viagem de comitiva do governo à Argentina,